Esse aqui é o que? Esse aqui é esse ossinho podre? É... Vem cá. Senta. Em pé. Em pé. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Dá pra mim? Pobre filha. Sarita. Filha. Dá pra mim, moço. Vamos tirar esse laço. Vamos tirar. Tá bom? Tá bom? Vamos tirar esse laço. 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 Vamos tirar esse laço.